A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Eu me declarava você E no auge da minha agonia Eu sentava cheio de espírito Não posso sentir cheio de lasanha Me lembro logo das casas da manhã Bom dia, meus nós divertimos Divertimos Mas é hoje O meu santo cigarro de gradiente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar, pra lembrar do teu calor Então, eu fui ver com a moçada lá do pier Mas pra eles é careta Se alguém, se alguém fala de amor A faculdade de agronomia A faculdade de agronomia Eu falava de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilinque desgraçado Eu vi você surgindo ao outro lado No caderno do colega Estou, estou E é por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Denominador A mulher só fez perversidade A tal foi pra cidade E o ar que é saco é Dona raposa Só vive na margade E faça claridade Se vir e dê no pé Sabe trepado no pé Da goiaveira Saringueira, macaxeira Tem que estar mandoado Minhas galinhas Já não ficam mais paradas E o calor de madrugada Tem medo de cantar Tô plantando capim Que nefra Boiaba na rapa Tô virado por diabo Eu tô retado Com você Tô sabendo tudo E fica aí parado Com cara de viado E tem um gaxinguele Tô plantando capim Que nefra Boiaba na rapa Tô virado por diabo Tô retado Com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que veio o gaxinguele Que veio o gaxinguele Música Legenda Adriana Zanotto